Fala galera, é Caixa! Tô aqui pra dar uma dica especial pra você. Quer comprar a moto ou carro pra você trabalhar? Ou pra passear com a família? Ou quer comprar a casa dos sonhos? Venha para Multimarcas Consórcios. Administradora de consórcios, líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036 1666 e faça o melhor investimento da sua vida. Multimarcas Consórcios, 3036 1666. Eu vou ter que contar com a boa vontade, se não tiver, não tem jeito, não. Gente, camisa linda aqui, ó. Essa é ponto M, hein? Essa é ponto M, hein? Quer comprar uma camisa de primeira qualidade? Bonito. Ponto M, beleza? Bom, isso colocado, deixa eu falar um negócio aqui. Vocês acham, então, que foi sóbrio o Cruzeiro, não foi mérito nenhum a vitória do Cruzeiro? É o que você pensa também, irmão? Não, eu penso um pouquinho diferente do pessoal. Eu acho que, realmente, o torcedor sabe que o Cruzeiro tá muito longe de apresentar o que o grupo pode apresentar. Mas eu vi um Cruzeiro bem. Eu não vi um Cruzeiro mal quando o Corinthians não dominou as ações. Na verdade, tiveram muitas poucas chances, né? Tem a do Fred no início do jogo, que foi uma chance real, clara, de gol. E depois o gol do Corinthians, que aconteceu muito por acaso. O Cruzeiro era muito melhor na partida e dominava completamente o jogo. Mas o jogo era um jogo de meio campo, que os dois times tentavam jogar muito dentro do campo. As jogadas que saíram, saíram pelas laterais do campo. Então, assim, eu vi um jogo parelho, bem pegado, bem disputado. Mas com as duas equipes se respeitando muito, como geralmente acontece no jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Eu não achei que foi um jogo tão ruim, tecnicamente, do Cruzeiro. Esse lance que eu me refiro, que o Fred perde esse gol incrível. Depois a gente não vai ver no primeiro tempo. O chance real do Corinthians também foi o gol do Fagner aí, que a gente vai ver. E depois eu não vi, mas deu a chance. E temos que acrescentar também... Faltou o ar e me deu até tosse aqui. É duro. Vamos ver se dá para levar. Corinthians completamente desfalcado, gente. Olha, o Corinthians não perdia em casa também há muito tempo. Estava desfalcado. Agora, no gol do Corinthians, a fala é do Marquinhos Gabriel. Que ele vira as costas numa jogada que ele tinha que estar de frente para tentar bloquear o chute. Aí nós vimos o lance do pênalti, a bola que tocou de fato na mão do corintiano e a cobrança do Fred. Agora, esse goleiro do Corinthians faz uma falta danada. O próprio Manuel, com outro zagueiro também que não jogou, foram os dois zagueiros titulares, mais um goleiro. Esse goleiro pega demais. Gil, Gil, não jogou o Gil, não jogou o Manuel, não jogou o Cássio. O Cássio está fazendo um campeonato espetacular. Agora, de fato, o Nob tem razão. O Cruzeiro foi um Cruzeiro, no meu entendimento, e aí até para reforçar o que diz o Nob, mas no meu entendimento... Olha lá, Kalina, vamos voltar ao lance. O time esforçado. Vamos voltar ao lance. Tem uma imagem de frente, que eu vi no site do globo.com, que mostra que o Fagner... Ele vai mostrar agora. Olha lá, ele vai mostrar agora. O Fagner, ele põe o pé e quem toca a primeira bola... Mas tem que ser mais perto, ele está muito longe. É o Cruzeirense. Eu acho que vai ter uma imagem de frente aproximada. Se tiver de frente... O Marquinhos tenta dar o drible nele. O Marquinhos tenta dar o drible nele. O Marquinhos tenta dar o drible, ele coloca o pé para evitar o drible e a bola. Então, rebate o pé dele e vai para o atacante. Para todo mundo. É um negócio impressionante. Na verdade, quem bateu... O Fagner que deu o passe para trás. Não, não foi um passe. A bola tocou o pé dele e foi para o atacante do Cruzeiro. É, não foi um passe intencional. Não foi intencional. Certo, mas de qualquer maneira foi ele que ele retardou a bola. Aí está certo. Vai mostrar de novo? Aí tem que ver. Agora você vê o menino que parou. Diz que alguém que está com ele. Vai, vai. Está valendo. Está valendo. Vambora, vambora, vambora. Foi complicado, velho. O gol do Fagner foi bonito. É, tomara que ele conhece. Quer dizer, tudo... Não tem que discutir. Todo jogador... Ficou até com vergonha. Puxou o braço. Todo jogador tem um momento importante na vida. Esse momento foi muito importante para o Ederson. Que ele hoje tem que pensar o seguinte. Não existe bola perdida, né? Não tem não. Ele não podia ter parado. E tem mais? Ele tinha... Independente do que aconteceu lá, ele tinha que arriscar. E quem poderia parar esse lance ali é o apito do árbitro. É. Bandeira e nada é a mesma coisa. Foi só o apito que poderia parar o jogo. Ele teve um momento de excitação, né? Porque ele para, olha... É isso que eu estou dizendo. Um jogador experiente, vivido, ali ele não escuta nada. Ele vai embora. O único que pode acontecer, ele tomou o amarelo. A sorte é que o zagueiro também parou. O zagueiro parou literalmente na jogada, né? Porque a gente vai ver. Ele para, olha para trás, mas aí o zagueiro... Ele parou. O zagueiro ali para. Ele para completamente. Houve infantilidade do Fagner, jogador da seleção, fazer. O menino quase que não faz o gol, porque ele ficou até assustado. Eu não vejo infantilidade. Eu acho que foi um lance circunstancial. Porque ele não foi fazer o passe para trás. Ele não foi com a intenção... Ele tentou roubar a bola do Marquinhos, né? Ele foi dividir para recuperar a bola. E o Marquinhos Gabriel toca primeiro a bola do que vai. Não, não, não. Viu? Essa imagem é clara. É exatamente clara mesmo. Ele chuta a bola sozinho. Não, não. Ele chuta a bola sozinho, Carlos. Observe que quem faz o movimento do chute primeiro, para fazer o corte, é o Marquinhos Gabriel. Se você repetir esse lance 500 vezes, nós vamos ver que... É, o Marquinhos Gabriel tenta dar um corte, mas aí ele está com a perna para travar, a bola bate no pé dele e vai para frente. Então, assim, eu, 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 arbitrando o jogo, eu não, eu paralisaria o lance. Por quê? Porque ele não jogou a bola para trás. A bola bateu e ele foi para trás. E o que está escrito, e o que está escrito... Não, eu não vou acompanhar a imprensa. Eu vou acompanhar o que está escrito e o que eu vi. Não, aí você vai ficar sozinho com a sua opinião. Vou ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Não tem problema nisso. Eu não tive problema nisso. Nunca tive problema de ficar sozinho com a minha opinião. Por quê? Eu não vou brigar contra a imagem com o que está escrito na regra. O que está escrito na regra é que quando o jogador da própria equipe recua a bola, joga a bola, recua a bola para o seu companheiro, aí o lance prossegue. Na verdade, ele não recuou a bola. O que ele fez? Ele estava de frente com o pé, assim, ali não tem como interpretar desse jeito, não. Eu interpreto assim, e fico sozinho, graças a Deus, sigo o meu pensamento. Certo, ninguém discute. Eu não brinco contra a imagem. Todos os analistas de arbitragem, de um modo geral, ninguém viu essa irregularidade que você está vendo. Eu estou vendo. Não houve essa irregularidade. A questão é a intenção do toque. Acho que o Carlinhos quer dizer a intenção do toque. Mas de bem intencionado, o inferno está cheio. Exatamente. É por isso que a regra mudou. A regra não marca mais intenção. A regra não marca mais intenção. Mas quem chutou a bola foi o cara no Corinthians. Ele não chutou a bola. Se não marca intenção, está certo. Está certo o quê? Não. O que você está falando é a regra não marca... A regra não fala intenção. A regra fala o jogador que recua a bola. Não houve recurso de bola. Espera aí, o jogador que recua não é intencional? Espera aí, escuta. Me responda. Só o que eu estou te falando. Não, não, não. Quando o cara recua a bola... Você está fazendo pegadinha. Não, ué. Escuta a sua. Não, espera aí. A regra diz. Quando o jogador recua a bola e você, o árbitro, ou você que está analisando, você nota claramente que o jogador pega a bola aqui e recua para o outro. Você sabe disso. Você sabe disso. Todos nós sabemos. Isso é intencional. Lógico, você observa isso. Pois é, mas você diz que a regra diz que não tem que ser intencional. Mas quando você fala assim, olha, o cara meteu a mão na bola, mas não teve a intenção de meter a mão na bola. Então a regra acabou. Se o Fagner chuta a bola para frente, para o lado do ataque dele é diferente. Mas ele já está virado para o campo dele. O único companheiro que ele achou, ele achou que daria a bola para o zagueiro, ele exagerou na força. Volta o lance. E o menino ficou, por favor, paralisa o lance na jogada, por favor, paralisa ali para a gente poder interpretar. Faz favor, vamos continuar discutindo aqui, olha, essa imagem ainda é mais clara do que o copo d'água que eu vou tomar de agora. Eu vi uma imagem clara, pude parar, observar várias vezes. Você mesmo diz que a regra diz que não tem que ser intencional. Você diz que a regra é assim. Recuo, o recuo. Não tem que ser. Intencional quer dizer assim, eu dou o passe, isso é intenção. Eu não ser intencional, tocou em mim, foi para lá. Isso não é intencional. A regra não fala assim. Você diz que fala... A regra não fala, tocou, tocou, está valendo. A regra não coloca assim, a regra fala em recuo de bola. A imagem, ela é muito clara. Eu vi ela de uma forma, eu vejo só o jogador do Corinthians tocando na bola. Então volta para ver o Marquinhos e o Gabriel tocando na bola. O Cruzeiro não foi um abraço-tempo desse jogo, mas fez o que precisava, os três pontos. Não, isso independe. Foi lá para arrancar o empate. Lá o empate vai estar lá. Eu não estou falando que a vim para que o Cruzeiro foi injusto. Aí eu já discordo assim, o Cruzeiro não fez nada, não. O Cruzeiro é que não jogou, o Corinthians é que não jogou. Mas o Corinthians está muito mal. Então o Cruzeiro fez nada, não. O Cruzeiro que tinha que fazer, não fez. Fez os três pontos, fez os dois gols. O Cruzeiro se esforçou. O Cruzeiro batalhou, não foi brilhante. Rafael, fez os dois gols, fez os três pontos e está ruim? Eu não achei que o Cruzeiro jogou está bom. E está ruim? Onde é que está bom, então? A questão do gol, eu acho assim, a gente pode pensar assim, Carlinhos, eu entendi o que você está falando e eu penso parecido. O que a gente pode entender é como intenção. Você para o lance, viu? A intenção do Marquinhos e Gabriel também não foi de tocar. Então quando há o passe do jogador para um outro jogador em situação de empendimento, ele está tirando proveito de uma situação. E ali o Marquinhos não fez isso, o Marquinhos tentou dar o drible. Então não houve o passe do Fagner, e não foi um passe, isso é fato. A bola bateu nele, não queria dar aquele passe, mas também não houve. Olha lá, o Marquinhos tenta fazer o drible. Volta aí agora, Paulo, pelo amor de Deus. Volta um pouquinho e analise. Pelo amor dos meus filhinhos. Analise. Ele teve a intenção de dar o passe do jogador que está fora da trajetória dele, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que também não houve o passe do Marquinhos. Então, se há um impedimento, eu acho que aí o único prejudicado da história seria o Cruzeiro. O Corinthians não foi prejudicado, na minha opinião, ele não deveria ter parado. Não foi porque o passe não foi do Marquinhos. Mas por que o Cruzeiro seria o prejudicado se o jogador dele estava a 3 metros de distância do último defensor? Olha, mas ele não estava... Eu quero até aproveitar aqui, olha. Mas o passe não foi do... O passe, o toque não foi do Marquinhos. O toque foi do Fagner, entendeu? A questão não é o passe. Não há um passe ali. Há um toque. Um toque. E o toque foi o jogador do Corinthians. O toque foi o jogador do Corinthians. Olha aqui, olha. Eu quero mandar um abraço aqui. Mas não tem intenção também, né, Carlos? Eu quero aproveitar que estão falando do Cruzeiro, porque são cruzeirenses que não perdem o programa Horizonte Esportes, que é o Carlinhos, seu chará, seu chará, e Tales, do bairro Novo Progresso. Um abraço para o Carlinhos. Está aqui o Carlos Cruz, voltou hoje com a corda toda. E para o Tales. Foi até um pedido aqui da minha amiga, gerente lá do Poço Atlântico, e está aí dado o abraço a Serley. Não é, de Serley? Eu posso aproveitar o negócio aqui, porque está valendo, viu? Está valendo para vocês todos. Olha aqui, mostra para mim aqui. Está ligado aí? Está ligado? Olha aqui essa promoção lá do Poço Atlântico. Vou mostrar aqui. Olha o panfleto. Olha aqui. Que beleza, hein? Olha que coisa de doido. Olha só. Uma pizza gigante assada no forno da lenha, um mate-couro de dois litros por R$ 38,90. Que bom. Isso é a mesma coisa de tirar a pirulita da boca do menino. É uma barbada que não tem tal. Olha que coisa mais linda. Pizza gigante, um mate-couro por R$ 38,90. Gigantão. São oito pedaços. É pizza para você comer a pança. É posto. Tem delivery? Não. Só lá. Vamos lá. Então está aí um abraço para o Carlinhos Itális. No Progresso eu tenho certeza que estão lá vibrando, porque estão assistindo o programa e não pede. São torcedores do Cruzeiro. Você viu que o Carlos está irredutivo do ponto de vista dele. É assim que funciona o Horizonte Sport. Aqui é uma democracia pura e limpa. Estou certo ou estou errado? Estou certo? Estou certíssimo. E eu gostaria também, se a produção tiver condições, de colocar o gol do Corinthians que foi anulado. Não. Esse aí todo mundo sabe o que foi. O gol é gol legítimo. Gol legítimo do Corinthians. Então nós estamos falando. Não tem. O Fred não teve. Ninguém tocou nele. Ele deu um berro para o estádio inteiro. O cara não encostou nele. Erro de arbitragem. Que aliás, esses atos estão muito acomodados. Eles agora estão jogando a responsabilidade toda. É por vá. Decide para mim aí. Não está valendo a pena receber o que estão recebendo para estar jogo não. Não está se podendo confiar mais. E outra coisa. Leva um. O cara fala. Fica naquela situação. Eu fiz. Está valendo? Não está. Quatro minutos para confirmar se houve ou se não houve o gol. Quatro. Ontem foi mais de cinco minutos. Cinco minutos de alguma coisinha. Uma vergonha. Uma vergonha. Ô Marquinhos, seu amigo. Eu estou com você agora. Eu já estou contra esse VAR, Marquinhos. Você foi contra esse VAR. Esse VAR está complicando o futebol. Mas ruim com ele. Pior sem ele. Eu também acho. Mas vamos para o intervalo. Já voltamos. Viu, gente? É rapidíssimo. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Porque tem Atlético aqui no programa. O atleta se apecou 2 a 0 no peixe. O garoto com o meu peixe. Meu peixe cru, frito, tudo quanto é jeito. Bora. Intervalo voltando. Muita emoção e alegria marcaram a entrega do prêmio aos 23 ganhadores da promoção de aniversário dos supermercados BH. Muita emoção e alegria marcaram a entrega do prêmio aos 23 ganhadores da promoção de aniversário dos supermercados BH. Supermercados BH. Para você e sua família, sempre o melhor. Aqui, olha. Os ganhadores. Parabéns, Anto. Maravilha. BH, supermercado BH, mata, cobre e mostra o pau. Está aí os ganhadores. Todo mundo estilando aqui na TV Horizonte, no Horizonte Esporte. São os ganhadores da promoção daquela de 5 caras, 50 reais, ganhavam o cupom. E eu não passei nem perto, porque eu sou mais fechado que negócio de sapo, sabe? Eu não tenho jeito. Eu posso ter 500 cupons. O cara com... O cara... Eu posso ter 500 cupons. O cara, isso, com um cupom, olha aí. Fatura. Supermercados BH. A rede de varejistas que mais cresce no estado de Minas Gerais. E é, venha aí o Pedro Abença, hein? Ai, ai, ai. É hoje. Vambora. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti